Estamos começando então mais um Planeta Campo Digital com Guilherme Nanini, nosso jornalista de conteúdo digital do Planeta Campo. Seja bem-vindo, Gui. Obrigado mais uma vez, Ia. Boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal de casa. Vamos começar aí já com notícia boa, com muita curiosidade. Sim, tem um cafezal aí que é o maior do mundo aqui na cidade de São Paulo? É isso mesmo, Ia. Aqui no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, com mais de 10 mil metros quadrados, que é um cafezal também aberto ao público. E aí você pergunta, Ia, por que a gente está falando de um cafezal? Porque a gente é um canal de agro, né? Pois é. Bom, esse cafezal tem boas práticas agrícolas, sustentabilidade e usa a agricultura regenerativa, que é uma das coisas que a gente mais fala aqui no programa. Que bacana, a gente fica aqui bem pertinho do Ibirapuera e eu nem sabia que isso existia, Gui. Exato, a gente vê um parque tão grande assim e nem imagina que vai ter algo desse tipo. Ele faz também aproveitamento, por exemplo, de matéria orgânica, faz uso de biofertilizantes também, que é uma das coisas que a gente mais comenta aqui, e outros bioprodutos para o controle de pragas e doenças. Então ele é altamente sustentável, além de ser grande em tamanho. Muito bom. E ele tem um evento que acontece todo ano nesse cafezal também? Exatamente. O evento Sabor da Colheita, ele marca o início da safra no estado de São Paulo. E, ó, se você quiser ir lá, você pode experimentar também. Afinal, já que é um dos maiores cafezais do mundo, deve ter um café muito bom, né? Um cafezinho, né? Essa bebida que a gente ama tanto. Ô, Gui, agora tem uma outra coisa também aí relacionada ao Fundo Amazônia, né? Qual que é a novidade nesse assunto? Isso mesmo. Então o Fundo Amazônia vai poder liberar um bilhão para ampliar a segurança na região. A gente sabe que a Amazônia tem sofrido com desmatamento ilegal por muito tempo. E o ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele ampliou a segurança da força de segurança nas áreas florestais da Amazônia, justamente para poder combater esse tipo de desmatamento. Então, com os 700 milhões que já tinham antes no orçamento desse fundo, vai ser adicionado mais um bilhão para poder fazer esse combate, né? Segundo o próprio Flávio Dino, ele falou, estamos pleiteando recursos para multiplicar bases fluviais, terrestres e também para existir helicópteros e drones para poder fazer o monitoramento via aéreo, né? Que bacana, né? Tomara que isso realmente, que esses recursos sejam bem aplicados para que a gente consiga combater aí o desmatamento ilegal ali na região. Agora, tem uma outra coisa também interessante que aconteceu essa semana relacionada ao crédito sustentável, né, Gui? Exato. A gente está aí perto do lançamento do nosso próximo Plano Safra, né? E o Favro tem articulado com o sistema bancário, que é a FEBRABAN, apoia produtores rurais que adotam práticas sustentáveis. A gente também sempre fala que o produtor tem que ser incentivado, que o produtor precisa de incentivo para adotar essas práticas sustentáveis. E a gente está mostrando aí que o governo quer dar um apoio a esse tipo de produtor. Então, eles querem apoiar uma agropecuária mais sustentável. Uma ação muito legal, já que o Plano Safra já vai ser baseado também nesse sentido. E quais que vão ser aí os principais, as principais práticas que serão, que terão esse crédito facilitado? Bom, o uso dos bioinsumos e a integração lavoura-pecuária-floresta, né? Que já se provou, os bioinsumos se provaram ser muito mais efetivos e também ter uma parte de retirada de carbono-solo, assim como a integração lavoura-pecuária-floresta. Vale lembrar que todo o Plano Safra, já como dito pelo próprio ministro Carlos Favro, vai ser focado no programa BC+, que é a agricultura de baixo carbono, justamente para mitigar esses gases do efeito estufa, né? Bacana, Gui. Muita notícia bacana, né, que aconteceu essa semana e está tudo no nosso site, né? Exatamente. Para você que quer acessar o nosso site aí, o planetacampo.com.br, lá tem muito mais outras informações e, como eu sempre digo, toda semana, se você perder alguma coisa, a gente está aqui para te atualizar. Mais um dia entre eu e a El, combinando mais uma vez hoje. É verdade. Olha, semana que vem, não sei se a gente vai combinar de novo, vamos depender do figurino aí. É isso aí. Bom, Gui, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no nosso estúdio. Eu que agradeço e até semana que vem. Até. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Planeta Campo. Planeta Campo. Planeta Campo. Planeta Campo. Planeta Campo.